A Justiça Federal, de primeira instância, vai ficar mais próxima das pessoas que vivem nas áreas mais isoladas do país. O projeto do Superior Tribunal de Justiça para a criação de 230 novas varas federais pelo interior do Brasil foi aprovado pelo Congresso Nacional. Agora, só falta a sanção do presidente Lula para que as unidades comecem a ser instaladas. Analisar processos sobre crimes políticos, contra a ordem financeira, contra a organização do trabalho e contra o sistema financeiro estão entre as atribuições da Justiça Federal de primeiro grau definidas pela Constituição de 88. Mas a maior parte das ações julgadas por essa instância são causas que tem o Estado como parte. Toda matéria que diz respeito a uma demanda contra a União, Autarquia Federal e Empresa Pública ou a Universidade Federal ou até uma Universidade particular que exerce função delegada essas questões, essas demandas são solucionadas através da Justiça Federal. As 743 varas federais existentes hoje estão distribuídas em apenas 202 dos 5.564 municípios brasileiros. Em alguns estados, como o Rio Grande do Sul, nós temos uma interiorização muito grande. Em outros estados da região norte e nordeste, uma interiorização extremamente pequena. Temos comunidades, por exemplo, no Amazonas, que só tem acesso à Justiça Federal através do projeto itinerante, com a ida, muitas vezes, de juízes, defensores públicos, procuradores federais representando a NSS de barco. Na região amazônica, não é possível implantar uma vara da Justiça Federal junto a cada comunidade. Esse projeto itinerante tem que continuar acontecendo. Já na região nordeste, em determinados estados da região norte, é possível, sim, promover essa interiorização, na região sudeste, na região sul, centro-oeste, e aí, sim, é essencial promover essa interiorização. Pesquisa realizada em 2005 pelo Centro de Estudos do Judiciário do Conselho da Justiça Federal mostrou quais estados têm maior carência de varas. São eles Ceará, Paraíba, Amazonas, Pernambuco, Pará. O estudo do CJF serviu de base para o projeto de lei apresentado pelo Superior Tribunal de Justiça ao Congresso Nacional em 2005. A proposta de interiorização da Justiça Federal prevê a criação de 230 varas em localidades não atendidas atualmente. O projeto de lei do STJ tramitou mais de três anos até ser definitivamente aprovado no Senado, no final de junho. Agora, só falta a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que as varas sejam instaladas. Cerca de 8.500 cargos efetivos e em comissão também serão criados para dar funcionamento às novas unidades da Justiça Federal, que serão implementadas aos poucos, até 2014. É uma proposta gradual. Essa implementação começará em 2010, 46 no primeiro ano, 46 no segundo ano. Portanto, sem nenhuma afetação do ponto de vista orçamentário financeiro. Há importância muito grande na criação dessas varas, não apenas para a interiorização da Justiça, o que ainda resta, mas principalmente para o fortalecimento dos Juizados Especiais Federais e também para questões relativas à jurisdição criminal, à vara de natureza ambiental, para fortalecer a presença da Justiça Federal e principalmente garantir o acesso do cidadão à Justiça Federal. Caberá ao Conselho da Justiça Federal definir a localização exata de cada uma das novas varas. Além dos dados apresentados pelo estudo de 2005, O critério de escolha também vai levar em consideração a demanda processual, o crescimento demográfico, o produto interno bruto e a distância até as localidades onde já existam varas federais. O propósito da criação dessas varas está aí precisamente em dar mais celeridade à prestação jurisdicional. Levar a Justiça para o interior é dizer que nós estamos contribuindo para que ela chegue, que essa palavra Justiça seja apresentada a quem dela ainda desconhece. Mas nós temos que compreender na sua interesa. Levar a Justiça do interior não é só levar a vara para o interior, é levar o juiz para o interior, para que ele lá more, resida e conheça a alma da cidade. Essa necessidade do juiz residir nos locais remotos será um dos grandes obstáculos para que a interiorização da Justiça Federal alcance o êxito esperado. Esse é um grande desafio dos gestores do sistema de justiça. Como fazer com que esses jovens aprovados em concursos se interessem em se deslocar para o interior, para as cidades pequenas? Qual é a motivação que se pode dar? Hoje em dia a nossa carreira, a progressão na carreira se dá dessa forma. Os juízes ingressam como juízes substitutos, muitas vezes longe da capital. Eles fazem o sentido inverso para chegar na capital e depois se promovem a juízes titulares também para longe da capital. O custo total para a instalação e o funcionamento das 230 novas varas ainda não foi estipulado. Para os defensores da medida, os valores não serão empecilhos para a empreitada de interiorização da Justiça Federal. O custo-benefício compensa a criação e interiorização da Justiça Federal nos estados, mais do que concentrar maior número de varas nas capitais. Investir na Justiça é investir nessa compreensão de que a democracia é fundamental e chega para todas. Então, todo o dinheiro que se possa fazer, investir no juiz, é pouco ainda, é insuficiente ainda. 200 varas é um bom começo, mas ainda é muito pouco. Justiça é fundamental para todos. Ou ela é para todos ou o país não é justo.